Assista agora no APTV, Receita de Família. E agora no nosso Receita de Família, ela volta aqui com a gente fazer mais uma receita campeã de audiência. A Marcela Colley, ela que é chefe de cozinha, vai ensinar um risoto de peras flambadas com gorgonzola, gente, que olha, é de cair o queixo. E essa receita aqui é receita de chefe mesmo, toda caprichada, né? Tudo bem? Tudo bem e você, Mano? Prazer de novo te ver, viu? Essa receita é fácil? É muito fácil de fazer, muito rápido, muito prático e é muito gostoso. Então anote aí rapidinho os ingredientes. Risoto de pera flambada com gorgonzola e queijo tulha maturado. 2 xícaras de chá de arroz arbóreo, 1 quarto de cebola, 2 dentes de alho, 3 colheres de chá de azeite de oliva, 1 taça de vinho branco moscatel terraços, 1 litro de caldo de legumes, 1 pera tipo portuguesa descascada, cortada em cubos, 50 gramas de queijo gorgonzola em cubos, 2 colheres de manteiga sem sal, 50 ml de conhaque, 50 gramas de queijo tulha maturado ralado. Pra começar, vamos colocar o azeite. Esse daqui, Vânia, é um... O que é isso? É alho batido com cebola. Azeite, cebola e alho e bate. Azeite, cebola e alho e bate. Olha, que perfeito. Esse daqui dá pra você fazer em casa, deixar num pote. Então agora vamos refogar ele até dar uma douradinha. E daí que vem o segredo nosso do risoto. A gente vai entrar com metade da nossa pera agora. Pra ele apurar bem o gosto da pera com o tempero. Essa aqui é uma pera portuguesa e ela dá um gosto super legal nessa receita. Agora vai entrar a parte do flambar, que é o conhaque. Depois de flambado, a gente vai jogar... O arroz. O arroz arbóreo. Vamos deixar ele dar uma fritada junto com a pera, tá? Porque o arroz arbóreo, ele solta muito amido. Então a gente tem que estar mexendo o tempo inteiro nele. Agora a gente vai entrar com o vinho branco, o moscatel, que é lá da vinícola. Esse daqui é o moscatel demi-seco. E vamos esperar evaporar o vinho. Agora a gente vai começar a agregar o caldo no arroz, tá? Como é que é o seu caldo? O caldo é muito simples. É um litro de água, você usa uma cebola cortada em dois, duas cenouras e um talo de alho poró. E ele fica com gosto excelente. É o sabor perfeito para o risoto, né? Isso. O legal agora é a gente sempre estar mexendo ele, tá? Nunca parar de mexer o risoto. Conforme a água for baixando, a gente vai colocando mais caldo, tá? Vamos jogar o gorgonzola? Todo o gorgonzola ou reserva uma parte como você fez com a pera? Então, esse daqui a gente vai colocar todo o gorgonzola nele. Entendo. Tá? Mas eu cortei em cubos maiores o gorgonzola, para ele não desmanchar. Ah, entendi. Menina, esse cheiro está bom demais. Tá pronto? Agora a gente vai finalizar ele, Vânia. Então, vamos terminar de jogar as peras, tá? Para ela ficar bem crocante. Agora vem um queijo super especial, que é um queijo tulha. É da Fazenda Atalaya? É da Fazenda Atalaya, dos amigos nossos. Ai, o tulha é maravilhoso. Beijão, Rosana. Pode pôr sem dó, porque ele é muito bom, ele agrega muito no sabor do risoto. E agora, para finalizar, a gente vai entrar com a manteiga para dar o brilho, o viscor do risoto. Aí, agora a gente vai dar uma mexida para agregar bem a manteiga. Agora só vamos finalizar com sal. Pimenta do reino, que é sempre dar um up na receita. Vamos servir? Tá pronto? Tá pronto. Ai, meu Deus, é hoje? Então, esse daqui é o risoto de pera flambada com gorgonzola. E a Fazenda, como é que tá, né? Lá na Vinícola Terraços? Olha, tá super bem, bombando, numa crescente enorme, graças a Deus. Pessoal lá é bacana, Fábio, um beijão para vocês, viu? Demais. Vamos finalizar então, tá? Eu sempre gosto de enfeitar os pratos. Olha que bonito isso. Que lindo. Para vocês, o risoto de pera flambada com gorgonzola. Opa, vou limpar tudo isso aqui bonitinho para experimentar. Menina, agora eu vou ter que fazer esse sacrifício de experimentar, né? Espero que goste. Olha só, tá saindo fumacinha gostosa aqui. Pegou a perinha. Marcela, que delícia isso, gente, olha. O detalhe de flambar, de você colocar o caldo assim, olha, ficou muito gostoso. Tá bem saboroso mesmo. É sensacional. Então agora só você passar lá no restaurante Terraços, né? Que é vinícola e restaurante, que é maravilhoso. Venha, vá para um almoço lá, que é sábado e domingo, tem almoço bem gostoso. Tenho certeza que você vai aprovar. Será um prazer recebê-los. Prazer é todo nosso também receber você aqui. Obrigado, viu, Vânia? Obrigadão. Super beijo. Beijo para você também. Volte quando quiser, a casa é sua. Obrigada. Bom, receita de família volta na semana que vem. E a gente se despede aqui, comendo mais um pouquinho. Combinado? Combinado? Hum. Combinado? 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 Combinado?